Na escola secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real, existe um projeto inovador que está a conquistar a atenção dos estudantes e da comunidade local. Com o objetivo de promover a criatividade, literacia digital, a cidadania ativa e a consciência ambiental, o projeto laboratório de ideias da Camilo transformou um espaço de arrumos da escola num pequeno estúdio multimédia, onde os alunos podem criar conteúdos audiovisuais com um foco especial no tema ambiental. Uma das características únicas do estúdio, denominado um Camilo on Air, é a forma como foi construído. Os alunos, liderados por professores e colaboradores, participaram ativamente na criação do espaço, utilizando materiais reciclados e reutilizados. As paredes foram forradas com caixas de ovos que ajudam a absorver o som e melhorar a qualidade acústica do estúdio. Essa iniciativa não só promoveu a sustentabilidade, como também incentivou os alunos a pensar de forma criativa e encontrar soluções de amigas de ambiente para os desafios do projeto. Para engalhar fundos e adquirir os equipamentos necessários para o estúdio, a equipa do laboratório de ideias participou em diversas atividades e desafios, tendo conseguido alguns prémios pecuniários que foram investidos na aquisição de equipamentos. Um exemplo disso foi o Prémio EPIS na categoria Grupo Jerónimo Martins, pelas boas práticas de promoção da sustentabilidade e da cidadania ativa, cujo valor foi investido na aquisição de um drone com câmera 4K, cuja missão mais recente foi filmar as carpas do Rio Corpo, numa iniciativa que a escola está a desenhar para alertar a população local para a necessidade de preservação desse espaço comum. Além disso, o projeto de laboratório de ideias desenvolveu parcerias com instituições locais, com a divisão do ambiente do município e a direcção de curso de licenciatura em comunicação e multimédia da UTAD, que se interessaram pela iniciativa e têm disponibilizado apoio técnico. O projeto tem despertado o grande entusiasmo entre os alunos que encontraram no Camilo on Air uma forma inovadora e criativa de expressar as suas ideias e promover a consciencialização sobre questões ambientais. Através dos vídeos e programas produzidos no estúdio, eles têm a oportunidade de transmitir mensagens importantes sobre a sustentabilidade, preservação do meio ambiente e práticas ecologicamente corretas para toda a comunidade escolar e externa à própria escola. O laboratório de ideias da Camilo está a dar um exemplo inspirador de como é possível transformar um espaço comum numa ferramenta educativa poderosa, a utilizar recursos sustentáveis na construção do estúdio e envolver os estudantes em atividades criativas e ecológicas. O projeto não só incentiva a consciência ambiental, como também estimula o pensamento crítico, a colaboração e o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI.